E aí rapaziada, o vlog da GoRoller, num rolê de quinta, pré-campeonato, sábado agora, vocês devem estar vindo esse vídeo na sexta, certo? Sábado agora, primeira etapa do circuito catarinense aqui na bela de São José. A gente pintou os obstáculos da pista, a gente deu um talento legal, tapamos alguns buracos também, e tá chovendo e a galera não quer sair da pista, tá todo mundo na pilha treinando. Já tem uma galera de fora aí, vocês vão ver o vídeo. Tô dando uma olhada. Tô dando uma olhada, Valentina, o que que tá acontecendo agora? Chuvendo. Chuva. Chuvendo. Tá chovendo. Mas por enquanto a galera não arreda o pé, hein, vamos ver o que acontece. A gente ainda não começou o churrasco, mas tá tudo lá na mesa, na espera, se a chuva parar, vamos meter brasa. Cê é maluco, mano. O cara vem lá de Fortaleza pra brincar no meu cachotinho, não pode não. Isso aí, Valentina. Esse aí do Soete, o Guilhermo, veio lá de Assunção. Irado. Eu fui pular ali em 180 metros. Ai, meu Deus! Tá maluco? Olha quem tá aqui. E aí, o que que cê espera do campeonato? Vai ser topíssimo, cara. Pelo que tá vendo aqui, a galera tá bem animada, mano. Já é a segunda vez que vem visitar a gente, né? Vim por aí sempre. E manda um salve pra galera aí, que esse é um vlog, manda um salve pra galera. E aí, galera da Tric, tamo aqui. O Carlinho tá aqui no sábado, hein? Todo mundo assistindo. E qual que é o Instagram do Tric? Tric, Tric Agressive. Tric Agressive? Arroba Tric Agressive, mano. Os caras fazem um trampo irado. Então, ó, Tric Agressive. Olha, olha, olha. Que galera, hein, mano? Olha isso, cara. E aí, o que que cê acha que vai ser sábado? Nossa, eu acho que vai dar muito boa, mano. Amanhã campeonatão. Quer dizer, amanhã pra quem tá assistindo, né? Pra quem tá assistindo. Porque hoje é quinta-feira, né? Não, vai dar muito boa. Essas meninas vão apavorar. Nem acredito que é quinta-feira e tem já tanta gente de fora. Nossa. Bombando, né? Nossa, os catarinenses tinham que ter voltado já... Faz tempo. Há tempos. Mano, Felipe veio de Pontaporã de bicicleta, mano. Fala, fala. É nada. Cadê a magrela? Olha lá, olha lá. Tá lá. Não, mostra a magrela. Mostra lá os bagulho. Corre todo. Só pra vir no campeonato. É. Com a ajuda da galera, ó. Montei aqui. Orra, mano. A mala. Tá tudo bagunçado. Aí sim, moleque. Uau, um tênizinho. E os patrocinadores? Aquele têniz que não pode faltar. Ah, tem tudo. Tem. Cadê? Deixa eu mostrar os patrocinadores. Ó, todos os patrocinadores dele aí, ó. Pontaporã. Os patrocinadores dele, cara. Bancou, né? Fez o corre. Fiz o corre e tudo. E falei, vou ir lá correr, mano. Participar, interagir com a galera. E o que você espera aí do sabadão aí? Pô, muita animação aí. E... Muita ralação aí, né? É. Muita ralação aí, né? É, nós, Felipe. Satisfação, moleque. Até mais. É nóis. Ah, mulher! E aí, esse é o Guilhermo, desde o Paraguai. Desde o Paraguai, Assunción. Bem-vindo. Obrigado. É, Toquito, Zika. É, Toquito, Zika. É, de Pontaporã. Ó. Ê! Iiiiii! Iiiiii! Isso ai, Bel! Essa é Isabel, 13 anos! Isso é louco! Rolezão! Chovendo, chovendo! A gente fechando o vlog, chovendo e a galera não para! Na chuva! Olha, Carla! Meu pai está parecendo que seco! Meu pai está parecendo que seco! Meu pai está parecendo que seco! ai parece bem olha esse alex tá maluco a laurinha maluco e é isso galera amanhã tem campeonato aqui e começou a chover era tudo lá ó tudo debaixo da tenda começou a chover e amanhã tem campeonato então fique ligado no canal da go roller por mais blogs e mais conteúdos de patins até lá